A Lua A Lua O vento soprava teu cheiro por toda parte O mundo girava pra ver você passar Hoje, ao lembrar desse amor aqui Sinto o meu peito a sangrar em flor De amores e amores eu sigo sempre a te buscar Espero as voltas do mundo te encontrar O céu gravejado de estrelas Em mim, eu ia brilhar O vento que sopra teu cheiro por toda parte O vento que sopra teu cheiro por toda parte E aí